32 anos depois do lançamento de Alone in the Dark, que acabou se tornando um ícone para os jogos survival horror, com influência até mesmo na criação de franquias como Resident Evil e Silent Hill, o clássico survival horror agora retorna com um reboot de sua versão de 1992. Lembrando que essa versão reboot, na verdade é um reboot do reboot, já que em 2008 eles tinham tentado um reboot e acabou fracassando. Infelizmente agora na versão de 2024 o reboot acabou fracassando mais uma vez, já que ele tem seu potencial desperdiçado em um jogo fraco e com muitos, muitos problemas galera. Me acompanhem nesta análise que vocês vão entender melhor do porquê que eu estou completamente frustrado com Alone in the Dark 2024. A história se passa nos anos 30 e temos dois protagonistas, Emily Hartwood e o detetive particular Edward Carbey. Emily recebe uma carta de seu tio, Jeremy Hartwood, e nela ele diz que está sendo assombrado e tendo visões com um homem sombrio, e alerta a sobrinha sobre a mansão Derseto, que está repleta de pessoas que servem a um culto irracional e maligno. Após ler essa carta misteriosa de seu tio, Emily então contrata o detetive particular Edward, e juntos vão até essa mansão misteriosa, que é um asilo para pessoas com problemas de sanidade mental. Chegando lá, eles descobrem que Jeremy está desaparecido e então começam uma grande investigação. Eles acabam conhecendo diversos pacientes da mansão que interagem com eles durante a história, conseguindo algumas pistas do que realmente acontece por ali. Só que de repente uma série de eventos estranhos começa a acontecer, que a realidade e o sobrenatural se misturam, fazendo com que Edward e Emily fiquem em dúvida sobre o que é real e o que não é. E só para apontar algo aqui galera, a gente tem os dois protagonistas, beleza, só que assim, as duas histórias são extremamente parecidas. Se vocês jogam com a Emily, quem vai vivenciar as loucuras do que está acontecendo na mansão Derseto vai ser ela e não o detetive. A mesma coisa com o detetive Edward, eu joguei com ele na minha jogatina, tá bom? E quando eu jogo com ele, a Emily não acontece nada com ela, ela não vê as loucuras que estão rolando por lá, é só ele. O que diferencia nas duas campanhas é que ela tem uma visão da história e ele tem outra. Ela tem as suas próprias deduções, visões, e até mesmo seus diálogos e cutscene com os outros personagens, no caso sua interação, acaba sendo diferente com as que ele tem na campanha dele. Mas no geral, a base da história é a mesma e temos duas visões diferentes do que acontece por lá. Então no quesito de gameplay em game, eles vão passar pelos mesmos cenários, nessa questão não vai ter diferença. Então a diferença fica a mesma por parte dos diálogos e nas cutscenes também. Eu já vou falar logo que eu teria achado muito mais interessante se o jogo ficasse alternando entre os dois protagonistas, já que faria mais sentido ambos vivenciarem todos os eventos estranhos de Der Seto do que só um vivenciar e o outro não. É porque a presença do outro personagem, pessoal, independente de quem você escolha primeiro, vai ser completamente inútil durante a história. Então a gente acaba não conseguindo se apegar ao outro personagem justamente por ele mal aparecer. Então sim, eu realmente esperava que eles pudessem ter feito um negócio melhor sobre isso, mas fazer o que? Paciência. Se vocês me perguntarem o que eu achei da história, a história é o seguinte, galera, ela é uma história interessante, apesar de eu ter sentido que ela ficou muito ruchada no capítulo 5, com muitas coisas mal explicadas. E sim, o jogo só tem 5 capítulos. A duração da campanha é de 8 a 10 horas, podendo levar mais tempo se os jogadores pegarem para explorar mais ou se não ficarem presos em algum puzzle. No meu caso, eu acabei levando 16 horas para finalizar o jogo, porque teve um puzzle ou outro ali que foram meio que os mais difíceis do jogo. Não que sejam nossa ultra difíceis, mas eu acabei me atrapalhando um pouco. Mas o que mais com o meu tempo de verdade foi os bugs e as crachadas que eu sofri, que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Agora que eu já comentei da história para vocês, eu vou comentar mais um pouquinho de alguns pontos positivos que o jogo tem, porque sim, ele tem uns pontos positivos. São poucos, mas tem. Vamos lá. A trilha sonora do jogo é legal, ela combina perfeitamente com os cenários do jogo, seja no mundo sombrio ou seja no mundo real também. Passa uma vibe bem interessante ali dos anos 30. Então nas partes que foram momentos de tensão, realmente passa aquela sensação de perigo. Não são muitos momentos assim no jogo, então a gente tem que aproveitar o pouco que tem. Falando por parte da atmosfera, a atmosfera do jogo é muito legal. Ela não é nossa, algo incrível, melhor que um Resident Evil, melhor que um The Evil Within 2 da vida, mas é uma atmosfera que encaixa ali para o Alone in the Dark. Só que essa atmosfera, ela só funciona quando não é no mundo real. Pois infelizmente, eu não sei quem foi que teve essa decisão, boa parte do jogo até o capítulo 4 se passa durante o dia no mundo real. Só lá no início do capítulo 4 que começa a chover e fica de noite, sendo que era para estar assim na minha visão pelo menos desde o início do jogo. Já que como boa parte do jogo está claro, ou seja, que ainda se passa durante o dia, a gente não tem meio que aquele medo de explorar certos cômodos da mansão. Já que a gente consegue ver nitidamente tudo e está tudo bem claro também. Então essa parte da atmosfera eu estou elogiando, mas só para a parte do mundo sombrio mesmo. Então se você está esperando se assustar, não fique esperando por isso, pois esse jogo não assusta. Talvez, muito talvez ainda, ele só vá assustar o pessoal que não é acostumado nesse gênero survival horror. Agora para quem é experiente, vocês não vão ter um cagaço com o jogo, tá bom? Já quero deixar isso bem claro. Mas o que me pegou mesmo nesse jogo aqui foram os puzzles bem bolados que exigem uma certa atenção, principalmente dois deles em específico que eu não vou citar aqui, que é os que me comeram mais tempo. E misturado com isso, o backtracking. O backtracking, para quem não sabe galera, é o termo usado para aquelas coisas que a gente fica fazendo de vai e vem, pega item, tem que levar item para um canto. Tem que pegar um item para um canto e levar para outro para resolver o puzzle. Isso aí ficou muito bem feito do início ao fim do jogo e a mansão Derseto passa toda aquela vibe da mansão Spencer do Resident Evil 1. Eles fizeram de forma perfeita o backtracking, casar muito bem com os puzzles do jogo. Eles realmente estão de parabéns nisso daí, é um dos pontos mais fortes do jogo. Bom galera, os pontos positivos param por aqui. Ou seja, uma história interessante que é meio ruchada na sua reta final, com coisas que não ficam com explicação, fiquem aberto. Uma trilha sonora legal que combinou com os cenários do jogo que se passa nos anos 30 e que funciona em alguns momentos de tensão também. Uma atmosfera legal, só que só funciona no mundo sombrio e não no mundo real. Os puzzles bem bolados que exigem uma certa tensão com um backtracking muito bem feito, passando toda a vibe do Resident Evil 1. Fora isso galera, eu não tenho mais nada a elogiar no jogo. São problemas atrás de problemas. E vocês vão descobrir na sequência todos esses problemas. Como dito no início do vídeo, eu joguei o jogo no PC. Galera, eu tive uma das piores experiências com o jogo no PC desde Sword Art Online Alicization Liquors em 2020, que também foi um jogo que saiu extremamente bugado e mal otimizado no PC. Agora juntem os problemas de Alone in the Dark mais os problemas de PC e vocês terão o Pic Fiction. O jogo tem bugs em vários momentos, inclusive durante as cenas e até mesmo bug de textura gráfica que eu vi lá no capítulo 4 e em vários capítulos também, mas no capítulo 4 foi onde ficou mais evidente. Inclusive essa parte do capítulo 4 como um todo, que é num navio lá galera, não vou dar o contexto aqui, é extremamente pesada. Eu mesmo deixando o jogo com 30 FPS e tudo no baixo, ainda assim meu jogo crashou várias vezes e ficou dando congelamento de tela. Todos os cenários do jogo eu acabei sofrendo também com o stuttering, que é aquelas congeladinhas rápidas de tela, ou se não travadas, como vocês preferirem chamar. Mesmo quando eu não tava tendo ação no jogo, né, algum tipo de combate ocorreria, tava dando stuttering. Nas transição de cenários entre o mundo real e o mundo sobrinho também, todas as vezes que aconteceu vem stuttering junto também. Tive problemas com atraso de áudio, ou seja, no diálogo dos personagens, ou seja, até mesmo do som das armas que eu atirava no inimigo, só vinha 4 ou 5 segundos depois. Foi bem ridículo. Quedas de FPS durante o gameplay, ou durante as cutscenes também estavam presentes o tempo inteiro. Quem viu meu vídeo aí do início de Alone in the Dark, já percebeu também esses bugs, alguns desses bugs que eu comentei aqui, né. Então são vários bugs daqui, que meio que estragam toda a experiência com Alone in the Dark. Eu não sei como é que tá nos consoles, tá bom? Mas no PC a coisa tá feia. Agora falando da gameplay do jogo, pessoal, tanto a gameplay de movimentação, quanto de combate de forma geral, junto com o HUD, o HUD do jogo lembra muitos jogos de PlayStation 2. Não é um HUD feio, mas também não é um HUD atraente. É um HUD normal ali e pronto, bem genérico. Até mesmo pro personagem trocar de arma, vocês podem ver que é um trabalho bem preguiçoso. É todo duraço, todo esquisito. Dá pra gente ver claramente que não foi feito um investimento nisso daí. Nem pra ele colocar a espingarda ali nas costas, pra depois puxar, pra usar no combate. Não, ela simplesmente só some mesmo. O combate do jogo é bem genérico e praticamente tem zero dificuldade, galera. A inteligência artificial dos inimigos não é boa, ela é bem burra pra falar a real pra vocês. Teve vários momentos que eu só fiquei usando a esquiva contra eles e tacando aquelas garrafas incendiárias e tijolos e já matava eles logo de longe. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, teve vários momentos que eu só fiquei meio que dançando na frente deles com a esquiva, apertando bolinha, pegava lá os tijolos, os molotovs, tacava e ficava desviando e tacando de novo até eles morrerem. Quando não morria, só finalizava com um ou dois tiros porque realmente eles já tinham perdido boa parte da vida nas chamas ou pras coisas que eu arremessei. Combate corpo a corpo de Alone in the Dark também é bem travado. Tanto o Emily quanto o Edward só batem em linha reta e fazem movimentos ali totalmente genéricos também. Bate pra direita, bate pra esquerda, direita, esquerda e nada demais além disso. Lembrando também, novamente, muitos jogos de Playstation 2. O jogo tem apenas quatro armas, tá bom? É uma pistola comum pra cada personagem, uma escopeta, uma metralhadora e tem uma pistola sinalizadora, mas eu não vou considerar ela uma arma de combate, tá bom? Vou deixar aqui só como algo extra ali porque ela realmente não faz muita diferença. E até aí tudo bem, ter pouca variedade de armas, já que é um survival horror, ok. Eles não estão ali num lugar de exército nem nada do tipo. Mas a mira dos dois personagens, ela é muito imprecisa. Tem hora que eu miro com a arma e atiro, o tiro vai perfeito. Tem hora que eu miro e atiro e o tiro não pega. Então é meio aleatório, eu tinha que esperar às vezes dois ou três segundos pra atirar pra ter certeza que o tiro ia pegar no inimigo. Mesmo tendo o auxílio de mira, se eu não atirasse tão rápido, o tiro não iria pegar. Então várias vezes durante a gameplay, eu mirava, atirava, mirava e atirava logo e não ficava enrolando pra isso. Então a gente tem aqui um combate que é duro na parte física, um combate que é genérico e não tem nada demais usando as armas, com uma mira meio esquisita, com uma inteligência artificial ridícula dos inimigos. Lembrando que os inimigos são de papel, eles também morrem bem facilmente, o jogo não tenta te dar um desafio. Temos também um sistema de stealth no jogo, que o Edward e a Emily podem andar bem devagarinho, mas é um sistema completamente mó implementado e mó aproveitado, já que são pouquíssimos momentos que a gente vai usar isso daí e na maioria das vezes nem funciona, pois mesmo os personagens andando de forma silenciosa, sempre algum bicho ou outro vai acabar vendo a gente em algum momento. Então acaba meio que se tornando uma mecânica inútil no jogo, já que nem pra chegar por trás de inimigos e matar de forma silenciosa tem como fazer também. Se vocês me perguntam de boss fights, galera, só no penúltimo e no último capítulo a gente tem uma boss fight ali e não são nem boss fights marcantes, são boss fights simples também, já que como eu disse antes, a inteligência artificial dos inimigos não é nada boa, então é bem fácil você esquivar, pegar e atirar nos inimigos, arremessar coisa neles também. E eu que já tinha achado lá no penúltimo capítulo, que é o capítulo 4, a boss fight lá que teve bem ruim, a boss fight final do jogo é mais ridícula ainda, e o jogo acaba de um jeito bem anticlimático. Eu também não posso esquecer de dizer pra vocês que a variedade de inimigos aqui é tão pouca, tão pouca, que só alguns inimigos novos vão aparecer só mais na reta final do jogo. Boa parte do jogo, os inimigos são exatamente os mesmos. Eu arrisco dizer que até Decalista Protocol teve mais variedade de inimigo que o Alone in the Dark Reboot 2024. Os gráficos desse jogo não são de nova geração, esse jogo rodaria perfeitamente no Playstation 4 e Xbox One. Então eu não entendo qual que foi a decisão da THQ Nordic de fazer um jogo só pra nova geração, já que dá pra ver claramente que ele não é de nova geração. Tem gente aí na internet dizendo que o jogo rodaria no 360 e Playstation 3. Como eu não sou técnico e expert nesse assunto, eu não tenho certeza. Mas que esse jogo era pra ter lançado também pra outras plataformas aí, era sim, com certeza. Então a gente tem um jogo aqui, galera, que ele é problemático em vários quesitos. Ele é um jogo que não aproveita 100% a atmosfera do universo Alone in the Dark, ele é um jogo que tem vários bugs de texturas, ele é um jogo que tem vários bugs durante gameplay também, um jogo bugado na questão do áudio, com várias quedas de FPS, um HUD de Playstation 2, um combate genérico, uma IA de inimigos extremamente fraca, e com um auxílio de mira bem esquisito também. Juntem tudo isso e a gente tem um preço altíssimo do jogo nos consoles, custando 300 reais. A conclusão pra esse vídeo aqui, galera, é que o reboot de Alone in the Dark 2024 não é um presente pros fãs, ele é uma decepção pra falar a real. É um jogo que traz ideias boas, tenta ali reviver a franquia que tava morta há muitos anos, mas a coloca no caixão novamente. Gente, até HQ Nord, que não é um estúdio indie, e eles com certeza deveriam ter investido mais nesse jogo do Alone in the Dark, eu não sei o que aconteceu pra eles terem investido tão pouco. Se eles estavam com algum tipo de problema financeiro, e com esses adiamentos tudo que tava rolando com o jogo, eles deveriam ter falado com o público, e dependendo do caso, até pedido ajuda pra poder financiar o jogo. Com certeza ia ter gente querendo ajudar pra fazer esse jogo dar certo. E o que dá mais raiva ainda, galera, é eles terem lançado o jogo desse jeito aí, com várias coisas genéricas, vários problemas, e ainda tá cobrando nos consoles 300 reais. Full price num jogo desse aqui, galera. Não faz sentido eles fazerem isso daí. Estão sendo simplesmente mercenários. Eu sei que jogos hoje em dia não são baratos de se fazer, e estão ficando cada vez mais caros. Só que não dá pra pegar, colocar um jogo desse jeito aí, como saiu, e tá pedindo full price nele. Eu acho que se eles tivessem sido justos com o público, falado desde o início, que era um jogo de menor orçamento, por ser uma franquia que tá voltando das cinzas, depois de anos, falar que ia ser um jogo ali de menor porte de forma geral, com certeza a galera já teria aceitado bem mais toda essa situação. Mas eles não falaram isso em nenhum momento, e tão tratando o jogo como se fosse um remake de Resident Evil 4. Então se esse jogo não tivesse esses problemas técnicos, e fosse admitido desde o início que ele era um jogo de menor orçamento, com certeza nem eu, nem as outras pessoas iria tá pegando no pé. O jogo tá indo tão mal das coxas, que logo no primeiro dia na Steam já colocaram promoção de Day One. Pra vocês verem como tá o desespero pra tentar fazer o jogo vender. Infelizmente é um potencial desperdiçado, e que não tem como negar esse fato. Vocês viram eu pistolando um dia antes do lançamento ali, sobre a nota dele no Metacritic, né? E falando que pra um jogo que tem o nome Alone in the Dark, isso não poderia ter acontecido, ainda mais depois de anos parado. Notas não são uma verdade absoluta, mas é sempre bom dar uma olhada pra ficar ligado nas coisas. Que foi o caso desse Alone in the Dark. Olha só, eu joguei o jogo por métodos terceirizados, né? Vou falar dessa forma aqui no vídeo pra não derrubarem o vídeo. E, bom, se eu tivesse gastado com o jogo, junto com os meus dois amigos que iriam compartilhar comigo no Xbox Series S, a gente teria jogado fora 350 reais. Não iria valer a pena nem um centavo nesse jogo aqui. Então falar que as notas geralmente não tem 100% de importância, eu também acho meio errado. Então eu vou falar que elas tem sim um peso, mas não é um negócio 100% verídico. Então é sempre bom a gente dar uma olhada antes. Pato esse comprovado por mim aqui, foi por causa da nota que eu acabei não comprando o jogo, junto com os meus dois amigos, e no fim das contas valeu a pena a gente guardar o dinheiro. O que eu recomendo pra quem quiser jogar é o seguinte, espera as correções, seja no PC e nos consoles, espera o preço dele abaixar bastante, no máximo 100 reais ou um pouquinho menos até, aí sim. Agora pagar mais de 100 reais, ou até mesmo 300 reais nesse jogo, não vale a pena. Não sejam burros. Valorizem o dinheiro de vocês. Se eu tivesse recebido o jogo do estúdio, eu estaria falando a mesma coisa aqui, galera. Igual eu pego jogos aí com a Bandai vez ou outra, eu sempre dou minha análise aqui, verdadeira da minha opinião pessoal. É só vocês olharem minha análise do jogo do Jujutsu Kaisen, tá aí a prova pra vocês. Mesma coisa com o Naruto Connections, que fiz review no ano passado também. Esse aluno em The Dark 2024, com certeza merecia mais investimento, mais tempo no desenvolvimento, e mais carinho por parte de todo mundo que tá envolvido na criação do jogo. Eu nunca joguei, assim, a franquia Alone in The Dark, assim, de forma geral, galera. O único que eu tinha jogado é aquele de 2008, que foi um flop também. Foi uma péssima experiência que eu tive com aquele jogo. Então eu fiquei feliz que esse reboot aí, baseado na história do primeiro jogo, lá em 92, tava pra sair. No fim das contas, é isso. A gente recebeu um jogo cagado, bugado, e que vai deixar um mau gosto aí por um bom tempo, já que a franquia agora, com certeza, voltou pro caixão. Eu acho que eu vou seguir a dica do meu amigo Kaique e ir jogar o Alone in the Dark do PlayStation 2, o The New Nightmare, que segundo ele, muitos jogadores que eu vi na internet comentando, é o melhor jogo da franquia. Quem sabe eu até jogo ele e faço uma review aqui pra vocês. Vamos ver, né? E, gente, só lembrando, eu vi uma galera aí falando, nossa, mas todo mundo tá analisando o jogo como se ele fosse um residentivo de alto orçamento. Olha, eu não sei se é todo mundo que tá fazendo isso, mas eu não. Eu tô analisando o jogo sabendo que ele é um jogo de baixo orçamento, galera. Isso aí eu entendo e já era bem visível desde os primeiros anúncios de Alone in the Dark 2024. Só que ainda assim, não dá pra passar pano pra ele pela maneira que ele saiu e pela maneira como o próprio estúdio tratou ele. Colocando full price, o jogo saiu todo bugado, eles não comentaram em nenhum momento que o jogo seria de baixo orçamento, então fica difícil defender o jogo. Aí vocês estão vendo um comentário na tela aí do Metacritic, do cara falando que, nossa, tem que apoiar, não sei o que, pra poder ter outro Alone in the Dark no futuro. Resumindo, gente, não sejam como esse cara aqui, ele tá literalmente dando uma passada de pano gigantesca, eu até traduzi o comentário dele aí pra vocês. E ele ainda fala no início dos comentários pra não cair no que os críticos tão falando, meu Deus, gente. E tem esse outro de baixo falando que o jogo é incrível e muito bem em comeback, né, que voltou muito bem e que realmente os críticos devem apreciá-lo e nunca mantê-lo na sombra. Mano, meu Deus, velho, quanta passada de pano. Galera, uma coisa um pessoal tem que entender, enquanto a galera não saber separar a diversão dos fatos críticos, vai continuar acontecendo isso daí. Tem gente que não separa as coisas, analisa tudo por questão de diversão ali e pronto, não é assim. Eu também me diverti jogando em alguns pontos aqui o Alune The Dark, não vou mentir pra vocês, mas caramba, não vamos colocar a diversão e a parte crítica na mesma balança que não dá. Isso aí é o que eu sempre falo pros fanboys de Resident Evil 6, saber separar as coisas. O jogo lá pode até divertir? Pode, por quê? Diversão é relativa. Cada um tem a sua ali, você se diverte ali com o que você acha melhor. Tanto é que eu mesmo me divirto com um jogo flopado que é o Dead Space 3, mas nem por isso eu saio falando que ele é uma masterpiece, mano. Então, por favor, você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você é um desses aí, aprenda a separar a diversão do senso crítico. Não é porque você se divertiu jogando que aquele jogo ali é uma masterpiece. A Luna The Dark Reboot 2024 tá muito longe disso, de ser uma nota 10 igual esses dois caras aí dos print colocaram. Bom, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Muito obrigado pra quem acompanhou. Deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível e até os próximos vídeos. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.